olha só rapaz, você não tem noção não fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais hoje eu tô assim meio em pé porque é um negócio mais solto tá mais gostoso pra gravar assim e tem gente ali atrás, tá vendo? então gente, olha esse vídeo aqui, tô vindo rapidão pra mostrar pra vocês, pra exibir pra vocês porque você que já sabe, já acompanha o canal eu fiz a atualização da bateria ou da percussão Pagossamba que é uma percussão de pagode romântico que abraça todos esses estilos do Dicinho de quem mais? do Ferrugem que mais? fala aí fala, fala falei tudo, né? não, acho que não, tem muita peixote pagodinho então esse samba do Rio de Janeiro sabe? então quis fazer um negócio mais solto mais em pé mesmo ficou um negócio mais rápido assim também vamos lá pra tela que eu vou mostrar pra vocês aqui essa maravilha vamos lá já tô com ela aberta você pode observar bem que eu já tô com ela aberta aqui e cara realmente tá muito linda eu não fiz eu não quis fazer na verdade uma coisa muito presa, né? não fiz a mixagem dessa coisa toda porque eu já já fui observar bem tá um estilo a sonoridade já tá bem legal tá bem voltada assim pra um o som deles eu dei uma analisada e tudo fui analisar o som, cara no pagode romântico e no samba essa bateria não destaca tanto quanto a percussão então eu não fiz questão de de fazer aquela negócio de mix não só coloquei uma sala coloquei o ganho e já ficou bem 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 legal mesmo e vamos lá ó você adiciona a biblioteca aqui tá adicionar a biblioteca você clicando aqui ó em instrument você vai observar que temos três baterias pagode né o pagosamba lenta né e a mesma só que um pouco mais rápida ou seja se você for gravar um samba um pagode você usa lenta pagode mais lento negócio mais mais tranquilo pagode romântico se for gravar samba você pega mais rápida porque o samba ele costuma ser um pouco mais é usado pelo menos pelo que eu vi um pouco mais rápido um pouco mais quente então você já evita queda de qualidade usando a enfim ambas no lugar certo tá e essa aqui ó essa pagos samba solo ela é a solo onde você pode montar o que você quiser então estamos aqui com a lenta aberta eu só quero falar rapidinho sobre esses que nobres aqui ó sobre deixa eu fechar aqui que aí fica melhor é temos aqui ó o efeito temos o efeito que eu coloquei uma sala tá simulando uma sala caso você queira um pouco mais de profundidade na sua na sua bateria e esse aqui é o ganho tá então vamos tirar o ganho e vamos tirar esse efeito vamos tocar pra ver ó nada não aparece nada certo aqui vamos falar sobre essas cores rapidinho temos aqui essas cores em vinho aqui em vermelhinho que são todas as variações as levadas deixa eu voltar o ganho aqui deixa eu abrir e fechar de novo que aí fica fica mais legal que aí já cai no lugar certo temos essas variações e essa laranja aqui são todos os repiques e esse enciano são alguns pratos muito usados nos inícios das canções tá pelo menos pelo que eu vi vamos lá eu vou dar um ganho aqui a mais aqui na batera e vou tocar alguma coisa no início aqui ó temos um chimbal pra chamar o início da canção né costumam usar costumam usar muito que é uma caixa com bumbo que é usada em algumas condições principalmente do de ursinho tá foi o que eu vi esse aqui ó aí tem essa esse estilo aqui esse pop ó cara legal mesmo essa sala só quero mostrar pra você qual é o simulador de sala ela ganha profundidade ó gente não é reverb é sala mesmo tá vendo que é um som bem legal aí avançando você vai você vai pegando um estilo mais uns negócios que eles usam de efeito da batera e lá na frente começa a entrar o pagode né só um chimbalzinho no pagode ó tá vendo vamos seguindo só a lateral de caixa e o pagode tá comendo na alta já com repique de mão alguma coisa aí vai seguindo ficou só a caixa ó eu coloquei coisas nessa bateria que eu sei que estão usando e eu sei que usa e eu sei de verdade que vai bater porque o destaque mesmo desse estilo dessa batera desse gênero que é samba e pagode o que destaca são as percussões mano cavaquinho esses negócios a batera ela faz fundo ela faz falta quando não tem né principalmente quando vai dar os repiques os negócios avançando ó seguindo vamos avançando ó e tem os repiques gente tem todas essas elevadas já mostrei ali falei do vinho aí temos aqui ó olha só rapaz ou você não tem noção não isso tudo de repique e lá na frente ó esses pratinhos são muito usados nos inícios das canções talvez quando começa um cavaquinho bem lento um pianinho olha isso aqui é um repique de prato né olha mas olha e temos essa mesma bateria aqui só que mais mais quente né que já é acima de 90 ali vamos dar ganho aqui tem que ter a mesma sala tem o mesmo ganho lá e vai tá ligado gente e essa mesma batera temos ela em solo que você pode usar e montar do jeito que você quer ali tá bom foi um vídeo meio livre meio tranquilão que realmente às vezes é bom fazer um negócio diferente certo mas olha pra você que não conhece a nossa loja é detutoriais.com.br é dada dada ninguém usa né esse dada dada então é detutoriais.com.br é só visitar e adquirir essa maravilha você pode chamar se quiser você quer um contato direto aqui com o Edê Machado me chama aí o WhatsApp também tá na descrição tá e passa a conhecer também ó Pagosamba que no caso a percussão são quatro percussões com um nível muito grande de qualidade e com certeza vai ajudar você aí no seu home studio nas suas vidas no negócio e tal eu esqueci de falar que essa bateria aí ela tem os midis tá a mesma quantidade de levadas a mesma quantidade de variações de repiques e os pratos essas coisas tudinho os ritmos que tem tem eles em midi também pra você poder usar com a bateria solo cara o foco da detutoriais sempre é ajudar você gente beijo no coração fique com Deus tamo junto e misturado fui